Fala, pessoal. Tudo bem com vocês? Meu nome é Bruno Fonseca. E aí, pessoal. Tudo bem com vocês? Alisson Arruda aqui. E vamos a mais um vídeo aqui do canal, sempre trazendo assuntos para refletir, pensar, trazer uma nova abordagem, uma nova visão. A nossa ideia, como sempre nós conversamos, é compartilhar um pouco da nossa vivência, daquilo que nós concordamos, daquilo que nós não concordamos, que tem acontecido aí nas internets da vida. Recentemente, eu vi uma postagem no Instagram de uma instituição de ensino na terceira aula do aluno de bateria. E aí aparecia o aluno tocando e vinha algumas legendas explicando a coordenação do exercício que o aluno estava fazendo. E era algo mais ou menos assim. A bateria ajuda no microprocessamento das situações cognitivas do cérebro. Então, assim, uma viagem. Uma viagem. Aí veio a ideia desse vídeo. Palavras bonitas não ensinam você a tocar bem bateria. E hoje, pela manhã, nós estávamos até conversando isso. Tem muita palavra bonita, tem muita imagem bonita. Só que a Alison vai poder falar muito bem isso daí. Numa situação de estúdio, numa situação de gravação, de ensaio, de show, ninguém vai chegar e vai falar Alisson, como é que é essa semicolcheia desse paradido que você aplicou? Não, o pessoal simplesmente vai chegar e dizer toca. Exatamente. É a prática, no dia a dia, é que realmente resolve. É igual estávamos conversando também que o básico é o que realmente resolve na prática. Tipo, coisas científicas com mais profundidade, em algum momento, sim. Você precisa estudar a fundo. Mas, na hora do vamos ver, como sempre falamos, a prática, o básico é o que funciona e, como você mesmo bem disse, é tocar. Exatamente isso. Devemos tomar esse cuidado, porque hoje em dia tem muita apresentação bacana, como até tem um meme, fala muito, fala muito, mas as coisas, na verdade, são simples. Muitas vezes acontece uma maquiagem muito bonita, mas, no contexto geral, tudo é muito simples. Nós estávamos até falando minutos antes de gravar esse vídeo, não é, Alisson? Exatamente. Porque, igual estávamos conversando, é justamente essa questão de você ter a questão da disciplina. A disciplina, hoje em dia, é o melhor caminho para você chegar em um determinado objetivo. E essa questão, igual estávamos falando também da linguagem, o mais simples para você compreender é o que realmente, de fato, vai fazer você estar motivado a você chegar naquele determinado assunto, naquele objetivo. Seja um objetivo, não só na música, mais no dia a dia, no nosso cotidiano, uma dieta, um exercício, enfim, aplica-se em vários outros aspectos. Então, essa linguagem, essa coisa simples que você entende, é o que realmente vai funcionar e vai fazer você estar motivado e, cada vez mais, aderir, criar dentro de si a disciplina e chegar no seu objetivo. Exatamente, porque o segredo, se tem algum segredo, é a simplicidade, é a compreensão das coisas, dos fundamentos básicos. Exato. Porque existe, sim, muito conhecimento teórico de bateria, mas, em vários aspectos, é puramente mecânica, é puramente simples. Por muito tempo, eu presenciei várias vezes isso, havia uma forma de apresentar qualquer ensino, qualquer estudo, groove ou técnica como algo misterioso. Não, eu tenho um mistério, tenho um segredo para você tocar bem, não, tenho um segredo para você desenvolver o instrumento, não, eu só posso mostrar até aqui, depois desse ponto, não é segredo. E, pessoal, as coisas são simples. Durante algumas aulas minhas, eu falo isso, a teoria é fundamental, ajuda muito, e ela tem que estar de maneira equilibrada com a técnica, com a coordenação e independência. Mas a bateria é um instrumento que eu posso falar que é diretamente prático. Você precisa, de fato, estudar. Se você fica preso a filosofias, você pode saber a teoria de tudo, mas se você não pratica, você não toca. é simplesmente assim. Exatamente. Você tem que estar comprometido consigo mesmo e comprometido com o instrumento. É igual, como eu dei o exemplo, de você fazer um exercício todo dia, caminhar, correr. Enfim, você tem que ter comprometimento com aquilo, se você realmente quer chegar naquele objetivo. E, como você bem disse, é a prática. Realmente, você está comprometido, você está se dedicando todo dia no instrumento, mesmo que seja meia hora, uma hora, duas horas. Mas se você tem um mindset, você tem uma filosofia, mas se não se aplica, não serve de nada. É igual você ler um livro só por ler, você está passando aqui folha por folha, mas se aquele livro não te ensinou e você não pratica nada, nada acontece. Exatamente isso. A prática é muito importante. O segredo de grandes bateristas e de várias pessoas que se realizam na vida em diversas áreas está ligado à disciplina de fazer aquilo que tem que ser feito. Exatamente. De todo dia você fazer aquilo que precisa ser feito. Se nós pegarmos os mestres que nós sempre citamos aqui, Vini, Cula e Uta. Pronto. Ontem mesmo eu vi uma foto do Vini Cula e Uta no qual ele estava lendo o livro e com a mão esquerda ele estava praticando em uma borracha de estudos. O que essa imagem quer dizer? Prática é fundamental e contato com o instrumento é fundamental. Não adianta falar um monte de teoria sendo que o que de fato é verdade é a realidade é você praticar no instrumento, é você ter contato com o instrumento. Quanto mais você estudar o instrumento, praticar, melhor você vai tocar. É simplesmente isso. Não tem fórmula mágica. Exatamente. E também fazer com que forçar também seu cérebro, que é outra coisa importante também, é a questão também da disciplina igual estávamos falando, que às vezes sempre começamos a fazer algo, seja tocar um instrumento, ler um livro, praticar um esporte, e nunca iniciamos, mas nunca terminamos, nunca chegamos no objetivo. E isso cria algo muito ruim, muito negativo no seu cérebro, porque você sempre começa algo e nunca termina, sempre inicia aquele lance que estávamos conversando também sobre a motivação. Sempre temos motivação, mas o que faz de fato você chegar no objetivo é a disciplina. você está ali, todo dia, forçando o seu cérebro, mesmo cansado, mesmo sem vontade, você fazer, mesmo sem vontade, você está praticando todos os dias. E isso sim vai fazer diferença na sua vida como num todo. É exatamente isso. Nós queremos, eu falo nós, generalizando, todas as pessoas que estão aqui no canal, às vezes nós queremos resultados diferentes fazendo a mesma coisa. Não tem como. Só é possível você ter novas visões a partir do momento que você estuda novas coisas, que você adota novas posturas. e a disciplina é a alma do negócio. Com certeza, alguns de vocês já praticaram algum tipo de regime de atividade física, nós começamos bem empolgados, mas passa-se uma semana, um mês, aquela empolgação vai se esvaindo, vai terminando. e o que de fato permanece é a disciplina. Exatamente. A motivação é igual a um combustível. Uma hora vai acabando, vai acabando. E quando o combustível acaba, você tem que ir no posto de gasolina e realmente reabastecer o carro. Então é isso, é praticar, é realmente você estar comprometido com você mesmo e ter sempre isso em mente. mesmo que seja meia hora, uma hora, duas horas, você ter ali no dia fazer alguma coisa. Um grande problema também é às vezes o resultado imediato. As pessoas hoje em dia querem, ah, eu tive a primeira aula hoje de bateria, por exemplo, amanhã eu já quero sair tocando. Então o resultado imediato é o que faz você ficar frustrado. Porque você tem que pensar a médio e longo prazo. Independente de qual seja a sua área, seja musical ou qualquer outra, mas o resultado imediato é o que faz você ficar desmotivado e frustrado. Então é você pensar progressivo, é você pensar a longo prazo. Assim você vai ser um bom profissional em qualquer área da sua vida. É verdade. Acontece muito isso. Os vídeos também, esse bombardeio de informações que nós temos na internet, essas palavras bonitas que eu comecei falando no início, causam uma sensação, um anseio pela velocidade, de você rapidamente aprender, desenvolver e já sair tocando. E não é assim. A música é uma arte especial que envolve muitos conceitos. Você precisa de muito tempo de maturação, de experiência, de passar por diversas situações para que você alcance a maturidade e o seu desenvolvimento. E assim, é muito interessante isso que o Alisson falou, porque hoje em dia o objetivo é que tudo aconteça muito rápido e não é assim, pessoal. Não é assim. As coisas não acontecem assim. Terão exercícios que você vai aprender, vai tocar rapidamente, mas terão outros que vão exigir muitas horas, dias, meses de estudo. Por isso que a motivação, juntamente com a disciplina, vai fazer você permanecer focado no seu objetivo. E justamente a disciplina a médio prazo ela é uma motivação, porque você vai vendo, você vai obtendo os resultados, você vai vendo os resultados que está obtendo. Então, isso é uma motivação também. A disciplina faz com que você fique motivado. Você está fazendo aquilo todo dia, você está vendo o resultado, você fica motivado e querer fazer mais. Então, outra coisa que eu falo também, que algo que é duradouro, tudo que é duradouro leva um tempo. Para nós, que somos bateristas, que estudam, para adquirir uma boa técnica leva meses, anos. Para você obter uma boa técnica, você está tirando o melhor som, aproveitando o melhor instrumento, exigindo menos de você também. Então, tudo leva um tempo. Você vai fazer um bolo para ele ficar pronto em média de 40 minutos. Você não pode burlar esse tempo. Se você tirar antes desse tempo, ele vai estar cru. Se você tirar depois, ele vai estar queimado. Então, tudo que é duradouro é longo prazo. Leva um tempo. Infelizmente, essa é a lei que nós não podemos pular dessa etapa. Exatamente. E para não ficar um vídeo apenas de momento para e pense, o que você faz para se manter motivado, Alisson? Olha, justamente o que eu faço é todo dia acordar cedo, meditar, meditar consigo mesmo, é você criticar, é você duvidar daquilo que você pensa negativo e você decidir. Não, independente que eu não esteja hoje legal, estou cansado, estou estressado, mas eu vou decidir, eu vou fazer. Eu falo e vou fazer. Então, o que me motiva é isso, e sempre também buscar aquilo que você mais gosta de fazer na sua vida, seja em questão de trabalho, seja de lazer, seja de um hobby, enfim, se você gosta de fazer aquilo, é uma motivação também. Mas uma coisa que hoje eu utilizo muito é isso, é pensar, é criticar, às vezes meus pensamentos que estão me atrapalhando e decidir, independente disso, eu vou fazer. Exatamente. E trazendo praticamente para o nosso meio baterístico, ouvir discos, ver vídeos de bateras, tem um site Drummle World que tem várias bateras lá, sempre ficar pesquisando Greg Bissonnet, Vinicola Iota e tantos outros bateras, então isso é uma forma de manter motivado e pequenas metas, quando você estabelece pequenas metas e você as alcança, isso traz motivação. Exatamente. Ouvir discos, como o Bruno próprio falou, é uma grande dica, você está sempre absorvendo aquilo todos os dias, é só uma observação. Na internet, hoje em dia, tem muita informação, mas você pegar pequenas, porque você às vezes vai atrair muita informação, você vê um vídeo, aí dois minutos, já pausa o vídeo, já vai para outro e assim vai, de repente você está com muita informação e acaba que você fica também frustrado, você fica desmotivado. Por onde eu começo? Surge muito isso, então vai pegando pequenas coisas, foque em uma, quando você terminar essa, vá para outra e assim sucessivamente. Exatamente, pessoal. Bom, é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo, se ficou alguma dúvida, sugestão, comentário, por favor, baixe aqui, escreve nos comentários, nós queremos semanalmente trazer vídeos como esse, abordando diversos assuntos, pode deixar sugestões de vídeos que nós vamos pensar e trazer esses materiais para vocês. valeu pessoal, obrigado e até a próxima. Até a próxima pessoal, aproveite para se inscrever e curtir o canal, viu? Um abração, tchau, tchau. Valeu. Tchau.